Quero ser boca de Deus na tua vida hoje nessa noite, quando alguém olhar pra você e disser que você não pode, que você não é capaz, olhe pra dentro de você e veja a força que você tem, porque você tem uma força sobrenatural e essa força se chama Jesus Cristo na tua vida e eu quero dizer pra você com convicção, te prepara pra conquistar o melhor dessa vida, porque Deus vai te arrancar desse sofrimento, Deus vai te arrancar do meio dessas lágrimas, desse choro na tua vida, Deus manda dizer pra alguém aqui, prepara as malas porque eu vou te levar pra lá e pra cá, tu não vai entender porque tu tá passando por isso, tu não entende porque tu tem, é necessário tu tá chorando nessa luta, é necessário tu tá passando por essa situação, porque eu, teu Deus, vou te colocar em terra de vitória te prepara por esses dias, eita, eu tô sentindo aqui, prepara pra tu andar pra lá e pra cá vai ser pra lá, vai ser pra cá e muita gente vão ter que contemplar que você saiu sim humilhada, mas vai ter que ver você voltando honrada, você não vai voltar de mão vazia você não vai voltar de mão vazia, recebe aí a recompensa de Deus na tua vida eu tô cheio de Deus aqui Deus tá mandando dizer pra alguém hoje aqui filha, por que perturba-se, por que está frita a tua alma, por que está inquieta o teu coração por que você está preocupada com essa situação, se Deus é aquele que entra hoje pra resolver esse negócio, tu tem pedido a Deus confirmação por esses dias, não é verdade, tu tem dito Deus, parece que o negócio não anda, parece que o negócio não abre, parece que tem alguma coisa acontecendo na tua vida espiritual, e Deus tá dizendo pra você hoje eu tô entrando na peleja, ao teu favor mulher eu tô entrando nessa guerra por você, nesse lugar ai Jesus vai fazer muito além do que tu tem imaginado nesse lugar aí Deus manda dizer pra alguém aqui, a tua família não vai ser destruída satanás tá com ódio de você eu vou falar tudo hoje aqui sabe por que tá com ódio da tua cara? porque tu és a coluna desse lugar tu és a pilastra desse lugar porque tu satanás tem se levantado pra tentar te atingir pra tentar te parar pra tentar te esmorecer mas eu quero ser boca de Deus na tua vida pra te dizer ei, vai ser feito vai ser feito aquela oração que tu pediu a Deus em silêncio Deus tá dizendo, vai ser feito a tua vontade te prepara pra conquistar aquele negócio que tu tem pedido a mim Deus tá abradando dizendo pra você hoje nessa noite te prepara, ramancho menefai pra ter aquilo que tu me pediu em oração tu tem dito, Deus, eu tô aqui, eu no limite não aguento mais, Senhor e Deus tá dizendo pra você presta atenção aqui ayarabashuriandalamanai o tempo desse deserto na tua vida está para acabar ei, mulher levanta a cabeça levanta a cabeça ramancholoboriasuriandalamandara sai Deus, eita, papai tá falando aqui vou até tirar esse relógio aqui porque Deus tá falando aqui uma coisa rebeca manchomenefai Deus tá dizendo assim pra alguém hoje aqui nessa noite eu tô te preparando pra algo muito grande tu vai chegar lá mas não vai ser de qualquer jeito Deus está te preparando Deus está te preparando Deus está preparando você pra situação de vitória pastor, porque não chegou na minha mão ainda porque não aconteceu nada na minha vida ainda é porque papai me trouxe aqui pra te falar eu tô te preparando eu tô te preparando shhh Deus, ele não quer colocar algo grande na sua mão despreparada não, meu amor Deus, ele não dá vitória de qualquer jeito aí Deus me trouxe aqui sabe por quê? porque ele viu você triste nesse quarto ele viu você triste nessa casa ele te conhece ele conhece o teu pensamento o teu andar ele conhece antes de tu agir ele vai na frente por você e Deus tá dizendo pra alguém aqui o que eu vou colocar na tua mão vai ser muito mais além daquilo que tu tem me pedido tenha paciência calma, persevera, confia tenha fé e coragem sabe o que Deus tá dizendo pra mim aqui? que tem pessoas que tá doente espiritualmente sabe por quê? porque você tá se deixando elevar pela aquilo que falam pela aquilo que você tá deixando absorver na tua vida ei, negatividade dos outros não te serve pra ser alimentado não deixe que alguém levante palavras quem vem acabar com a sua alegria com o seu ânimo levanta a cabeça mostra pra aquele que diz que você não é nada que você tem um Deus capaz que pode e faz eu vou dar lugar aqui tem alguém que tá aqui nessa live hoje pedindo resposta a Deus e Deus manda dizer eu tô entrando com cura hoje papai manda dizer pra uma mulher aqui porque eu tô escutando ela dizendo Deus fala comigo nessa live Deus me confirma o inconfirmável e Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer eu tô entrando com cura hoje te prepara pra mudança da restauração na tua vida quando Deus entra na terra seca ele faz brotar da rocha até o que não pode ser nascido na terra Deus tá dizendo aqui te prepara pra ser curada hoje você e sua família Deus tá entrando com restauração Deus tá trazendo a existência aquilo que o diabo quer matar na tua casa o diabo quer levar quer roubar quer matar e destruir separar mas hoje o meu Deus tá dizendo eu entro nesse negócio pra juntar aquilo que o diabo quer matar tá na tua vida eu tava lendo a palavra de Deus hoje sabe o que Deus falou pra mim? lá em Daniel capítulo 11 versículo 36 está feito está feito aquilo que foi ordenado por mim sabe o que papai me trouxe aqui pra te falar? que está feita a tua oração te prepara que aquela causa na justiça não foi em vão Deus tá dizendo vai ser feito ah pastor mas vão se levantar vão fazer reunião vão se juntar a panelinha tá feita e papai tá dizendo eu não tô preocupado com panela eu não tô preocupado com os invejosos que tá te atacando ei eu estou preocupado sabe com o que? é te dar vitória sob medida além daquilo que tu tem imaginado na vida enquanto você se preocupa quem tá te atacando te humilhando te perseguindo ei papai não tá nem aí sabe por quê? porque quando ele entra no negócio é pra resolver porque quando ele entra no negócio é vencer ou vencer porque pra ele não existe derrota na terra eu tô sentindo a presença de Deus hoje eu tô sentindo do jeito diferente hoje aqui eu vejo uma mulher aqui ferida de uma tal maneira que ela hoje se levantou hoje numa tristeza e uma dúvida muito grande de ir embora e Deus me trouxe aqui pra dizer pra ti tu não vai embora pra canto nenhum vou falar no tempo certo Deus vai te tirar desse lugar sabe por quê? porque o que ele tem é terra de promessa é por isso que tu tá no preparamento de Deus na tua vida pastor, já arrumei as malas já fiz isso e aquilo já fiz o check-in já liguei pra companhia já liguei pra aviação e eu não consigo sair daqui o que é isso? porque Deus não quer porque Deus tem preparamento pra ti aí muito maior e tu não vai sair daí vergonhada com coisa pouca tu não vai sair daí pisada por pouca coisa não, meu amor a vitória tem que ser muito maior daquilo que o inimigo tá comemorando sobre a tua vida vão ter que cair por terra toda legião do inferno que tem se levantado pra derrubar tua história arrabacando a laçura sabe por quê? porque você não chegou aí de paraquedas meu Deus eu tô sentindo aqui, viu? meu pai você não caiu aí de paraquedas, filha ai tu acha que tu vai sair daí de qualquer maneira tô fazendo de tudo, né? vamos acabar com ela sabe como é que tá tua vida aí? é satanás ligando pra um, ligando pra outro se juntando pra tentar te derrubar vamos lá, juntos somos mais fortes se a gente se juntar, a gente acaba com ela a gente acaba com o casamento a vida sentimental, a vida amorosa a vida conjugal a vida financeira mas eu quero te falar uma coisa é forte maior do que aqueles que tão se levantando pra te ver no chão maior do que aqueles que querem te ver caída existe um que é maioria existe um que se chama Deus e ele vale mais de multidão e eu quero te dizer uma coisa Deus tá me arrepiando aqui pra falar eu vou falar eu posso falar? posso? lemende eu vejo alguém eu vejo alguém olhando pra esse celular eu vejo alguém olhando pra mim nesse exato momento Deus tá me mostrando é você mesma Deus tá me mostrando você agora nesse exato momento é pra mim e Deus é você mesma para de perguntar pra Deus porque Deus tá falando com você Deus tá vendo essa situação na tua vida Deus tá vendo a rejeição de alguém que tem te rejeitado nesse lugar Deus tá vendo a tua preocupação com aquela pessoa naquele lugar e assim ele te diga não te preocupa porque Deus tá cuidando de alguém por amor a ti hoje nessa noite tem dias que tu não consegue ter força de se levantar quantas das vezes tu disse assim Deus eu não sei se eu consigo suportar essa situação sozinha mas Deus tá dizendo assim tu não tá só não tu tem pensado muitas das vezes que tu tá só tu tem pensado que está só sabe por quê? porque muitos largaram mão de ti quando tu mais precisou muitos que você ajudou virou as coxas pra ti pessoas que você deu tudo e elas não deram pra você nada eu vou falar aqui no profundo porque eu vejo o coração quebrado hoje aqui vai compartilhando essa live compartilha o máximo que tu puder aí aperta aqui compartilhar vai compartilhando não só ouve pra você não tem mais pessoas querendo entrar nessa live tem pessoas querendo ouvir a palavra de Deus nessa live hoje então compartilha começa a compartilhar sabe o que Deus tá me mostrando aqui? eu vejo o sobrenatural de Deus hoje aqui e eu vejo alguém crescendo financeiramente escuta aqui eu vejo alguém aqui crescendo financeiramente tá tudo parado na tua vida às vezes tu fica dizendo assim Deus até quando essa situação alguém aqui vai ter uma mudança tão grande financeiramente se tu crer que é pra você essa palavra que eu vou mandar agora você vai compartilhar agora aqui aperta aqui embaixo compartilhar e curte nesse coração aqui porque daqui a pouco satanás vai começar a atacar essa live aqui porque tá forte hoje aqui se essa palavra for pra você compartilha ó Deus tá mandando dizer aqui é forte é porque alguém aqui vai crescer tanto financeiramente que vai andar nos meus dos grandes meu Deus alguém aqui vai crescer tanto financeiramente que vai andar no meio dos grandes e vai ter jeito da própria família dizendo assim não tô acreditando como é que ela chegou lá eu vou falar é tudo hoje aqui sabe o que Deus tá me mostrando aqui eu vejo uma pessoa que tá nessa live que tá sendo rejeitada pela própria família que tem irmãos que é contra você que você não fez nada só que a inveja cresceu e eu vejo alguém aqui sendo perseguida sabe como como Ana como diz a palavra penina penina perseguiu tanto Ana humilhou tanto mas a vitória foi grande e eu vejo aqui nitidamente Deus me mostrando alguém da próprio sangue e isso tem doído na tua alma isso tem doído na alma do teu coração mas Deus tá bradando dizendo assim eu tô cortando é o laço meu Deus eu tô sentindo uma presença aqui porque assim Deus me mostra uma família aqui eu vou falar o profundo aqui porque Deus tá me mostrando outra coisa também é forte alguém aqui teve um sonho com cobra Deus tá falando pra você agora a confirmação que você pediu a Deus naquela noite você disse Deus porque eu sonhei com esse sonho você acordou e ficou dizendo assim que foi isso só sei que papai tá dizendo eu tô quebrando uma obra de bruxaria e feitiçaria contra a tua família contra a tua casa eu vou falar é tudo hoje aqui ai quem pode dar glória quem pode dar glória compartilha aqui essa live porque tá forte demais compartilha essa live tá forte tá forte tá forte eu vejo aqui uma obra de bruxaria feita contra a vida de uma pessoa que tá aqui nessa live e é você pra quem pastor pra destruturar tua família pra separar tua família pra tua família descer uma pra sepultura pra um cair numa cama de leite se você parar pra prestar bem atenção o que tá acontecendo uma guerra espiritual na tua vida tu vai começar a entender que é o próprio Deus que tá falando contigo hoje nessa terra foi necessário Deus te trazer eu já aqui pra te falar quem fez vai ter que saber que que deixou só sequela porque Deus tá quebrando hoje por terra essa mandiga do inferno porque tão querendo levar os teus da tua casa tão querendo derrubar a tua casa eu vejo aqui como Deus me mostra uma mulher depressiva sabe o que é mais triste triste é uma mulher guerreira que luta sozinha contra tudo e contra todas as forças do inimigo enquanto isso ela vê a casa dela desabando enquanto isso ela vê o marido desabando os filhos desabando e sabe o que é difícil difícil é permanecer de pé quando vê tudo caindo no chão e ela ainda dizer Deus todo mundo caiu mas eu continuo assim senhor tá doendo tá machucando mas eu tô seguindo meu pai me ajuda oh Ravana eu tô arrepiado eu tô com uma presença tão forte hoje aqui ai meu pai que é isso eu vejo uma mulher que que Deus vai honrar ela de uma tal maneira porque Deus tá vendo o quanto tu tem tu tem lutado mulher pra não desistir sabe por quê porque se tu desistir a tua casa cai como assim pastor tu és a pilacha da tua família satanás tem uma fúria do inferno contra a tua vida porque sabe que tua família só não caiu porque tu és a força dessa casa primeiramente Deus na tua vida e você porque Deus te colocou no meio dessa família pra ter essa família pra estar nesse lugar não foi à toa porque Deus conhece o teu caráter Deus conhece o teu coração e Ele sabe muito bem que você é capaz e ilimitável da escolha que Ele fez na tua vida Deus está me mostrando aqui uma pessoa eu vejo um papel sendo assinado eu vejo um anel é como se fosse um anel de autoridade meu Deus que negócio é esse é tão forte porque aquilo que Deus me mostra aquilo que eu que eu falo que papai manda Ele confirma depois Ele se responsabiliza e acontece muita gente já vê eu testemunhar no whatsapp todo canto falar comigo pastor não estou acreditando deu certo porque não é pra todo mundo é pra quem crer se você crer vai receber se você não crer vai ficar esperando papai vai dar pra quem crer nessa life aqui te prepara pro melhor dessa terra foi até hoje que satanás está dizendo pra você que você não é capaz que você não pode você vai levantar a cabeça e vai mostrar pra Ele que você é e você vai pisar na cabeça da serpente voltando ao assunto do sonho que Deus me mostrou tem uma pessoa aqui que tem sonhado eu posso falar é Deus purinho na minha vida aqui viu compartilha aí compartilha aqui embaixo compartilhar compartilha que eu estou revelando aqui daqui a pouco tem o nome no caderno de oração eu quero que você compartilhe pra ajudar mais pessoas a entrar nessa life e receber poder de Deus aqui Deus me mostrou aqui dois sonhos o primeiro sonho que eu vejo alguém aqui sonhando foi com a cobra o segundo sonho que eu vejo que alguém sonhou por esses dias foi caindo como se fosse num precipício você acordou como se estivesse caindo num abismo como se você estivesse caindo em algo que de repente você acordou e você disse assim meu Deus era um sonho ainda bem Deus acabou de me mostrar o terceiro sonho aqui agora primeiro sonho foi de cobra segundo sonho foi caindo do precipício qual será o terceiro sonho eu só sei que alguém aqui vai sentir um sobrenatural que eu falar esse sonho agora que a pessoa sonhou terceiro sonho Deus me mostra aqui que alguém sonhou com um assalto compartilha essa live aí Deus me mostrou aqui que alguém teve um sonho sonhou com um assalto você acordou dizendo assim meu Deus e ainda foi olhar para o objeto ainda para saber se estava contigo tu olhou assim foi um livramento foi um sonho de Deus sabe que Deus está mostrando para tua vida que ele está contigo ele te protege ele anda na tua frente porque alguém está fazendo bruxaria para acabar com aquilo que é teu mas papai marcou esse conto para te dizer está sendo quebrada todo saqueamento do inferno contra tua vida o diabo acha meu Deus sabe qual é mais interessante de tudo isso é que Deus me mostra que a pessoa ia reagir e é por isso que Deus mostrou você no sonho que você estava sendo assaltada que você estava sendo assaltado e Deus está te mostrando hoje confirmando hoje aqui nessa live para te dizer eu sou Deus de livramento na tua vida porque o satanás do inferno não tem mais poder do que eu na terra alguém teve um sonho aqui de livramento de assalto mas também teve um sonho também como se alguém estivesse matando como se alguém estivesse dado um tiro alguma coisa do tipo como se você estivesse caindo no laço do inimigo só que Deus me trouxe hoje aqui para te falar que ele te ama ele te protege hoje na tua vida não era para você ter ido para aquele lugar sabe por quê? porque Deus te deu livramento tu tem pensado em tomar atitude de ir para aquele lugar e Deus eita Jesus é forte porque Deus acabou de me mostrar algo aqui tão profundo irmão Deus está dizendo para alguém aqui não é tempo de voltar para aquela terra que tu foi humilhada não ei você não está prestando atenção presta atenção aqui não é tempo de tu voltar para aquela terra de humilhação a qual você saiu de lágrimas de choro Deus me trouxe aqui para te confirmar agora se tu for tu vai pagar o preço pior daquilo que tu saiu não é tempo papai está dizendo para ti eu estou te preparando mais eu estou te revestindo mais eu estou colocando mais na tua vida sabe para que porque tu vai estar com um preparamento gigantesco contra o inimigo na tua vida alguém te humilhou te pisou acabou com a tua vida acabou com o teu nome brincou com o teu sentimento brincou com a tua vida sentimental brincou com a tua vida financeira brincou em todas as áreas na tua vida aí tu está pensando em voltar para aquele lugar preste atenção aqui Deus está te confirmando hoje aqui nessa terra que naquela terra de Lodebar há um tempo determinado de tu voltar para lá sabe por quê porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo que vai noticiar vai ficar notório vai ser uma notícia muito grande o que ele vai fazer espalhar o teu favor você está entendendo ei se a vergonha for em público a honra será muito maior está pegando isso aqui deixa quem quiser achar que você não está mais que você caiu que você não tem mais força que você não pode mais que você não tem capacidade de mais nada ei vão ter que ver que o teu Deus tem capacidade de te levar além das nuvens além do imaginável Deus está dizendo para alguém aqui prepara o louvor porque o preparamento de Deus da exaltação na tua vida está perto e uma pessoa que teve um sonho aqui com assalto Deus está dizendo assim eu estou dando livramento a tua vida não foi à toa que tu entrou nessa life não porque essa life está cheia de poder e a presença de Deus aqui é notório aqui nesse lugar alguém teve um sonho com assalto aqui confirma nos comentários o diabo ia te trancar só que hoje tranca a rua está caindo por terra só que hoje o saqueador ele está caindo por terra ei porque quando Deus quer ele faz eu não entrei aqui a toa porque Deus ele já tinha me entregado eu estou em espírito santo eu estou na cidade de espírito santo aqui hospedado aqui e para a honra e glória de Deus Deus está fazendo viu eu quero confirmar para você aquilo que você tem pedido a Deus semana retrasada você tem pedido a Deus Deus me confirma algo na minha vida você tem buscado 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 pessoas para te confirmar tem alguém tem alguém aqui que Deus está me confirmando que tem que tirar o espírito do medo Deus está dizendo para mim aqui que tem alguém que tem o espírito do medo aqui mas Deus hoje está quebrando o espírito do medo na vida de alguém aqui porque satanás quer pôr medo naquilo que tu quer fazer e você não faz por medo de se achar que não é capaz Deus te escolheu e ele está dizendo assim vai na fé que dá certo porque quando eu vou na frente então que era para dar errado dá certo Deus Deus ele me deu uma palavra hoje irmãos fortemente e Daniel ele me deu uma palavra que palavra pastor uma palavra poderosa para confirmar o teu coração eu sei que você entrou aqui e não foi à toa a palavra de Deus que Deus está mandando dizer para ti agora escuta só é forte é forte Daniel capítulo 11 e versículo 36 na parte B olha o que diz a palavra porque aquilo que está determinado será feito vou ler de novo para você porque aquilo que está determinado será feito você pegou isso aqui é forte eita Deus satanás está furioso demais viu porque aquilo que foi determinado porque aquilo que está determinado será feito eu vou te perguntar aqui profundo antes de eu colocar o nome de você nesse caderno de oração que hoje eu vou orar de madrugada pela vida de todo mundo aqui vai curtir nessa life no coração aqui aperta no coração aqui deixa o coração subir aí aperta no coração aí nessa life aí embaixo olha só a palavra de Deus está dizendo o que será feito o que será feito a restauração do teu casamento será feito a cura na tua vida será feito a libertação de alguém que você tem pedido oração a Deus será feito pastor mas eu estou com uma obra que não anda será feito papai me trouxe hoje aqui para te dizer essa semana será feito será feito será feito eu não sei o que tu pediu a Deus e oculto e profundo com ele na intimidade com ele mas aquilo que tu pediu a Deus será feito é a palavra que está falando para você pode procurar Daniel capítulo 11 versículo 36 Daniel capítulo 11 versículo 36 será feito na tua vida tu crê teus problemas estão na mão de Deus e ainda tem mais ó será feito e ninguém vai poder impedir o agir de Deus na tua vida sabe que quando você está prestes a ganhar uma vitória aí vai se levantar Beltrano fulano vão até se levantar pessoas que são rivais umas contra outras se juntando deixando as diferenças de lado para querer te derrotar não é assim a gente não se suporta mas juntos venceremos ela mas eu quero te dizer uma coisa pode se juntar a corja do inferno a borracha do satanás a caneta do inferno mas não vai conseguir impedir a vitória de Deus chegar na tua vida sabe o que é mais interessante que quando eu estava passando as páginas aqui da bíblia eu olhei uma frase rapidamente e Deus falava assim quem impedirá agindo eu quem impedirá juro diante de Deus aqui eu vi essa palavra agora que passou aqui pra mim antes de eu ler essa outra a primeira quem impedirá quando Deus quer fazer irmão quem pode impedir me diz olha aqui pra mim qual o tamanho do teu problema qual o tamanho da tua luta qual o tamanho da sua dificuldade pra Deus vai se tornar nada dessa semana nessa semana na tua vida ah pastor mas eu já não acredito mais em nada eu já tô esperando há muito tempo eu já não aguento mais esperar Deus Deus tá tratando com a vida com a vida dele te prepara o telefonema chega aí Deus está tratando com o coraçãozinho de pedra viu te prepara pra notícia porque alguém vai te pedir perdão por esses dias por saber que Deus é aquele que não faz o mundo só girar mas faz o mundo capotar porque tudo está na mão dele na palma da mão dele só basta ele assoprar a ordem de Deus que ele tá te dando hoje nessa noite te prepara pra alguém te procurar e saber que Deus é Deus que fez uma reviravolta ao teu favor tu crê que Deus tá dando uma reviravolta hoje ao teu favor pastor eu creio que Deus tá dando uma reviravolta na minha vida tu vai vivenciar uma reviravolta de Deus na tua vida ei olha aqui pra mim tu vai vivenciar a reviravolta de Deus na tua vida vão olhar pra você vão dizer assim eu não tô acreditando é ela mesma prepara o coração pra tirar foto pra andar pra cima pra baixo prepara as malas prepara tudo porque papai quando ele prepara ele prepara bem preparado vai deixar todo mundo de boca aberta sem entender mas como é que pode olha ela tirando foto no avião acabou de postar no facebook olha ela dentro de hotel olha ela com roupa diferente olha ela como tá diferente a vida dela mudou mas o que que tá acontecendo você vai ter que dizer foi Jesus na minha vida porque quando ele me viu caída ele estendeu a mão pra me levantar tem uma pessoa aqui que Deus tá me mostrando que tá caída hoje mas vai se levantar amanhã preste atenção amanhã você vai ter uma notícia de vitória na tua vida se tu crer tu vai receber se tu não crer não culpe a Deus por você não receber eu quero pedir pra todo mundo agora curtindo o coraçãozinho aqui embaixo ó porque tô atacando a life aqui curte no coração pra me botar aqui agora o teu nome nesse caderno de oração que eu vou ver quem tá aqui apertando no coraçãozinho aqui agora através do outro celular e eu vou anotar o seu nome e vou revelar o que papai me mostrar comenta aqui nos comentários aqui pastor eu apertei no coração ou senão você digita coração ou bota o desenho do coração pra me ver aí deixa eu ver aqui porque é muita gente aqui aqui embaixo tem um coraçãozinho aqui ó porque não dá pra ver meu Deus peraí foto meu Deus todo mundo sabe que eu tô viajando pra lá e pra cá pra lá e pra cá né irmãos pra glória de Deus porque Deus é bom o diabo não presta né vou botar seu nome nesse caderno de oração aqui ó eu posso colocar seu nome nesse caderno de oração aqui agora pra mim orar pela tua vida pela tua família de madrugada eu vou drogar meu joelho aqui e eu vou orar pela tua vida eu não sei o que tu tá passando não eu não sei o que tu tá vivenciando eu não sei o que tu pediu a Deus em propósito Deus faz isso na minha vida porque senão eu não sei o que eu faço vou tirar minha vida você não vai precisar tirar sua vida através da oração Deus vai quebrar o julgo hoje e vai te dar vitória sob medida então eu vou anotar seu nome nesse caderno aqui agora e eu quero pedir pra você que tá aí me assistindo aí embaixo aqui embaixo aqui embaixo tem um coraçãozinho aqui tá vendo aqui ó vocês estão vendo aqui tá muito claro aqui hoje viu meu Deus aí você aperta aqui olha os coraçãozinhos subindo aqui em cima e eu tô vendo as fotos de quem tá apertando aqui você aperta aqui e aqui tá aparecendo os coraçãozinho tá certo pastor como é que eu faço pra te seguir no facebook só você apertar aqui no meio da tela aqui ó assim que aqui embaixo tem um nome de seguir tá bom vou colocar o nome agora do pessoal compartilha essa live vai compartilhando compartilha essa live aí tá bom irmão compartilha ajuda essa live entrar mais gente aí porque muita gente precisa da palavra de Deus aqui né pra glória de Deus é uma coisa sobrenatural as lives que tá a última live que eu fiz tá quase com 4 milhões de visualização porque Deus faz assim né irmão Deus ele é Deus de de mistério ó quero falar pra vocês pra quem não sabe isso aqui sou eu tá minha história Deus ele me tirou do fundo do poço compartilha essa live aí irmão compartilha agora pra mais pessoas ver esse testemunho aqui poderosamente que eu vou falar agora porque daqui a pouco eu vou anotar o nome do caderno de oração e esse aqui sou eu quem é esse José Carlos fogo puro eu mesmo Deus ele me tirou das drogas Deus ele me tirou da prostituição Deus ele me tirou lá de 3 hospital com AIDS Deus ele me tirou da rua que eu comia resto de comida Deus ele me tirou do fundo das drogas e isso aqui antes eu antes e eu depois isso aí é você pastor sou eu Deus ele mudou a minha vida quando eu estava morrendo lá na Paraíba lá em Jopessoa e tudo é possível pra aqueles que creem então eu José Carlos fogo puro sou um sobrevivente de Deus então Deus ele fez isso na minha vida minha mãe me abandonou quando nasci fui abusado com 8 anos de idade dentro da minha própria casa abusado com 8 anos de idade dentro da minha própria casa peguei HIV sofri muito e hoje eu conto esse testemunho pra vocês com muito orgulho eu conto sem medo sem vergonha sem nada sabe por que irmão? porque Deus ele me tirou lá da morte pra estar hoje aqui contando pra vocês o que ele fez da minha vida pastor Deus é Deus que faz Deus é Deus que faz irmão antes eu não tinha nada irmão Deus ele me deu além do impossível então acredita isso aqui sou eu sobrevivi lá na Paraíba tava com HIV eu profetizo assim que eu não tô mais né querendo ou não tem que profetizar a mudança de Deus cura pra nós mesmo né mas eu creio que Deus ele vai fazer por completo a obra que Deus começa ele termina por completo então eu quero dizer uma coisa pra vocês eu não sei o que você tá passando na tua vida eu não sei qual tamanho da tua luta mas eu sei de uma coisa Deus vai fazer Deus ele fez na minha vida o que ninguém podia fazer o que ninguém podia dia porque Deus faz irmão porque Deus faz eu não sei qual é o impossível na tua vida mas Deus tá dizendo te prepara pra eu te surpreender porque é coisa grande que vem aí é coisa grande que vem aí na tua vida na tua casa porque eu vejo alguém aqui que só não tirou a vida porque ainda existe os filhos pra dar força Deus tem usado os pequenininhos pra te dar força nesse lugar mulher eita Deus ele sempre tem usado algo na nossa vida pra nos dar pra nos dar força a não desistir pra nos dar força pra não parar pra nos dar força pra não estacionar como um carro estacionado e eu vejo alguém aqui que só não foi a loucura só não tirou a própria vida porque Deus sabe que tem teu filho que precisa de ti Deus sabe que você é instrumento pra alguém estar de pé hoje você é um instrumento de Deus purinho na tua vida e muitas das vezes deixa eu pegar o caderno aqui que eu vou começar a anotar e muitas das vezes tu tem se entristecido com algumas coisas na tua vida porque dói irmão dói quando você acredita nas pessoas quando você dá o seu melhor dói a decepção é a pior coisa da face da terra mas eu vou anotar esse teu nome nesse caderno de oração curta essa life no coraçãozinho aqui embaixo curta e bota pra subir o coraçãozinho aqui ó ó ó os coração que tá subindo aqui tá vendo aqui curta aqui no coraçãozinho pra me botar teu nome aqui comenta nos comentários pastor eu apertei no coração ou comenta aí um formato de coração Deus vai mudar a tua vida eu não tô aqui pedindo teu dinheiro não tô pedindo nada disso tô pedindo pra você apertar no coraçãozinho aqui e aguardar porque vem vitória pra tua vida eu tô rouco aqui falando de Deus que Deus tá mandando eu tô falando não é fácil mas eu tô aqui sabe por quê? porque eu tenho uma obrigação porque Deus manda porque Deus quando Ele manda irmão é porque o retorno daquilo que a gente faz que Ele manda é grande então se Deus te mandar fazer faça não pense duas três quatro cinco não porque quando Ele manda é porque Ele sabe que Ele vai colocar na tua mão tu crê? então vamos ver o primeiro nome aqui que eu vou colocar no caderno de oração que Deus vai me revelar aqui Deus me mostra cinco pessoas aqui que toma remédio aqui Deus me mostra cinco pessoas aqui que é uma grande preocupação uma batalha espiritual sabe o que Deus tá me mostrando aqui irmão? Josiane Vicente é a primeira pessoa que eu vou colocar aqui Josiane Vicente Josiane Vicente Deus manda dizer pra você que Ele foi lá resolver hoje aquele problema a qual tem dado dor de cabeça na tua vida Josiane tu comentou aí nos comentários que apertou no coração eu vi aqui Deus manda dizer pra ti filha para de querer resolver guerra dos outros para de se gastar pelo aquilo que não vale a pena para de querer lutar lutas que não é pra ti lutar porque no tempo certo Deus vai fazer na tua vida Deus tá dizendo pra ti que Ele tá cuidando e vai afastar algumas pessoas da tua vida descansa descansa porque você não precisa de ninguém pra sorrir sorria pra Deus porque Ele sorri de volta pra você e Ele acredita no teu sorriso e Ele sabe que é sincero foi isso que Ele mandou dizer pra você vamos ver a próxima pessoa que eu vou anotar o nome no caderno compartilha e aperta no coraçãozinho compartilha e aperta no coração daqui a pouco eu vou olhar quem tá apertando viu irmão apertei no coração Suzy Silva Suzy Silva Suzy Silva Deus me mostra teu coração machucado tem algo prendendo você de algo que você tem pedido a Deus por causa do teu coração machucado que você tenha absorvido algo que alguém fez contigo e Deus tá dizendo pra ti hoje nessa noite descansa porque eu trabalho no silêncio Deus tá tratando contigo no sentimental no teu coração e Ele manda dizer pra ti filha não precisa se preocupar não o tempo é a melhor resposta pra curar a ferida do teu coração e papai manda te dizer não se preocupe tá bom levanta a cabeça no momento certo Deus tira a cegueira e mostra quem é quem porque Deus viu aquela situação você sabe do que eu tô falando eu não te conheço mas Deus tá passando pra mim que você passou por um constrangimento de situação de humilhação que alguém tem feito algo na tua vida amém outra pessoa compartilha essa life irmão e aperta no coraçãozinho compartilha e aperta aqui no coraçãozinho aqui ó deixa os corações subir aqui ó deixa subir deixa subir aperta aí tem uma pessoa aqui que Deus tá me mostrando que esse mês vai viajar eu vou vou botar aqui o nome nesse caderno depois você vai me chamar e você vai dizer pastor Deus te usou e aconteceu porque eu vejo Deus criando uma situação porque eu vejo alguém chorando lágrimas de noite quando chega de noite bate uma tristeza um vazio de dia até pra tu relevar mas de noite vem um aperto no teu coração uma angústia que nem você entende porque tá passando por isso e eu vou botar seu nome aqui nesse caderno eu vou falar uma coisa que Deus tá me confirmando aqui agora eu vou colocar agora essa irmã chamada Noêmia que tá dizendo aí apertei no coração preciso de uma resposta Noêmia 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 prepara as malas viu porque Deus tá criando uma situação ao teu favor essa irmã chamada Simone também eu vou anotar o nome dela no caderno de oração pra mim orar por ela de madrugada também porque Deus me mostrou algo na tua vida viu Simone voltando aqui pra Noêmia eu vejo como se o espírito da depressão na tua vida sentimental ele tivesse querendo te puxar pra uma tristeza pra uma preocupação você parece que você tá presa a um cenário que é de alguém na tua vida é como se algo foi criado pra prender você como uma corrente ao lado de alguém e você não pode tomar uma decisão por causa dessa pessoa que tem te prendido a essa situação você tá me entendendo que Deus tá falando pra ti mas Deus tá dizendo pra ti que não é por muito tempo essa prisão na tua vida essas correntes vão se quebrar porque Deus tá dizendo pra ti o que eu coloquei na tua vida é pra ti o que eu coloquei na vida de alguém é pra alguém o peso é de cada um você não tem que carregar cruz de ninguém ninguém ai Jesus eu vou falar você não faz uma pessoa por pena mas você faz uma pessoa por dureza você não ou o caráter não vem e dá pena de alguém você tá pegando isso aqui quando você tem pena de alguém a pessoa ela cresce com medo com medo de ter atitude de alguma coisa com medo de dar o primeiro passo pra alguma coisa então não tenha pena pessoas de caráter não são feitas de pena elas são feitas pelo aquilo que a gente ensina na atitude da dureza você tá entendendo porque pra ter pulso firme é necessário ensinar no pulso firme pra pessoa ter a mesma coisa você tá entendendo compartilha essa live irmão e aperta aqui no coraçãozinho compartilha tem um homem aqui que ele apertou no coração dessa live o nome dele é Ladimi Peixoto eu não sei esse nome é diferente mas eu vou botar aqui H L A D I M R Peixoto que eu vou orar pela tua vida porque Deus me mostrou algo aqui na tua vida posso falar Deus ele tem um propósito tão grande na tua vida só que tem gente querendo te levar pra o abismo pessoas que são próximas a você que tão perto de você senta com você fala com você quer ter você por perto mas por inveja de algo que você tem pra oferecer Deus me mostrou nitidamente quando eu vi tua foto aqui como se uma grande inveja fosse sobre a tua vida Deus tá dizendo pra ti não queira pra perto de você quem Deus colocou pra longe porque tu tá querendo estar perto de pessoas a qual Deus já levou pra longe na tua vida é por isso que eu coloquei o teu nome aqui sabe por quê porque Deus me mostra alguém que fez bruxaria pra tu tá obrigado tá do lado dessa pessoa eu vou falar eu não mandei você entrar porque quando Deus me usa no profundo aqui é pra arrancar o profundo do poço e Deus me mostrou uma bruxaria na tua vida como se alguém tivesse feito pra amarrar você do lado dessa pessoa mas eu quero te falar uma coisa eu sou profeta da terra e se alguém fez Deus tá desfazendo agora sabe por quê porque ninguém é obrigado a tá do lado de ninguém porque tu tem uma promessa com Deus e quem tem promessa não fica debaixo de maldição não porque Deus arranca a maldição lá e coloca a promessa dele na tua vida e Deus tá te dando livramento que eu vejo tu sentado numa moto numa estrada eu vou sentado numa moto numa garupa de uma moto eu vejo Deus te dando livramento nessa moto eita grande próxima pessoa compartilha essa live aqui embaixo compartilha curte no coraçãozinho aperta no coração aqui ó aperta no coração tem uma pessoa aqui também que Deus tá me revelando profundo aqui escuta só pastor como é que eu faço pra te seguir aqui no facebook só você apertar aqui na tela aqui ó aperta na tela do teu celular e agora vai aparecer o nome aqui de seguir aperta assim ó ó pum e aqui vai ter o nome de seguir tá certo o nome do meu facebook é josecarlofogopuro só pesquisar depois quem tá me assistindo pelo atipalha aí amém tem uma pessoa aqui que Deus tá dizendo pra mim eu vejo um filho que Deus tá me mostrando aqui agora eu vejo um filho na vida de uma pessoa que esse filho é muito ingrato só que Deus tá me mostrando outro cenário aqui também porque eu vejo uma mulher ela sofrendo sozinha lutando por um filho eu vejo outro lado que é de uma mulher que Deus tá me mostrando aqui que são filhos ingratos e eu vejo outro lado também que Deus tá me mostrando que é uma mulher que tá lutando pelo filho que pessoas não quer te ajudar pessoas da tua própria família te julga eita eu vou falar papai quantas das vezes não mandaram tu entregar ele pra alguém quantas das vezes não mandaram você entregar teu filho pra alguém pra alguém criar pra alguém cuidar sabe o que é isso? inveja do satanás porque tem gente que não tem capacidade de ter mas quer que alguém leve aquilo que é teu porque não quer que Deus esteja com aquela vitória na tua mão deixa eu bloquear uma pessoa aqui irmão porque eu não vou dar atenção pra quem tá atacando a life não bloqueio simplesmente pronto tem pessoas que são assim irmão eu não posso matar mas eu vou colocar a arma na mão de alguém pra alguém matar fazer o trabalho sujo sabe o que é isso? jeito covarde eu não posso cuidar do que é teu mas dá o que é teu pra Beltano pra fulano pra Chiquinho pra Chicão que Beltano vai saber cuidar não é assim? mas eu vim ser boca de profeta na tua vida pra te dizer que todo o esforço que tu tem feito na tua casa pela tua família pelo teu filho pela tua filha não é em vão Deus viu quando você deixou de ter pra você pra você dar o teu filho Deus viu as lágrimas saindo do teu rosto pelo desgosto de pessoas da tua própria família do teu próprio sangue que era pra estar te ajudando que era pra estar do teu lado nos momentos difíceis da tua vida eu só quero te dizer uma coisa tu não depende deles pra nada não sabe por quê? porque deles de pessoas irmão invejosas na nossa vida delas a gente tem que esperar o pior mesmo porque Deus permite tudo isso acontecer sabe pra quê? pra ele se aproximar da gente Deus Deus ele te afastou de pessoas porque ele quer se aproximar de você Deus está te afastando de pessoas amorosas de pessoas que você achava que era tua vida de relacionamento de pessoas de família pessoas que você dizia que era amiga que era amigo Deus está te afastando de pessoas pra ele se aproximar mais de você meu Deus meu pai eu vejo uma porta de emprego abrindo na vida de alguém hoje aqui compartilha essa live compartilha 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 pastor já compartilhei compartilha mais Deus está abrindo uma porta de emprego tão grande dentro da tua vida na tua casa tua vida vai mudar tanto que vai ter gente que vai dizer assim como ela mudou e mudou pra melhor aquela maldição que lançaram contra a tua vida vai ser ninguém quando crescer vai dar pra o que não presta tu não já escutou isso de alguém? tu não já escutou de pessoas isso? olha aí quando crescer vai dar pra o que não presta não vai conseguir ser ninguém não é nada não presta pra nada não serve pra nada mas eu quero te dizer uma coisa a última palavra vem de Deus o último cenário vem de Deus os teus sonhos vem de Deus a labaraçura e a porta vem de Deus o que Deus quer é o que Deus quer não é aquilo que o homem diz ou deduz ou que fala ou que critica e quem vai te colocar lá na frente é Deus quem vai te colocar na cadeira é Deus quem vai te colocar na vitória é Deus quem vai mudar esse cativeiro é Deus quem vai mudar essa história é Deus quem vai te crescer é Deus quem vai te mudar quebrar é Deus quem vai trazer o teu marido de volta é Deus quem vai trazer tua saúde de volta é Deus tudo é Deus irmão tudo é Deus na tua vida Deus me mostra uma pessoa aqui eu vejo uma pessoa decepcionada eu vejo uma pessoa aqui que ela tem tirado 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 tá quase ficando sem nada Deus me trouxe aqui pra falar profundo sabe por quê guarda o que tens e muito mais terá para de querer agradar todo mundo fazer por todo mundo dá o que você tem faça uma pergunta pra si própria será que eles tem capacidade de fazer por mim aquilo que eu faço por todos foi necessário Deus te trazer nessa life aqui de poder de glória e de unção para de querer fazer por todo mundo aquilo que pessoas não fazem nem a metade para de querer tirar o que é teu você mesmo tá tá se próprio se sugando se próprio se sugando se próprio se tirando e depois fica dizendo meu Deus que situação é essa você que tá se colocando nessa situação meu Deus as vezes ser bom pra todo mundo irmão não é bom pra si próprio as vezes se doar pra todo mundo fazer por todo mundo pra agradar o ego de todo mundo pra dizer que é boazinha ah eu sou boazinha eu vou fazer por todo mundo ah eu sou bonzinho eu vou fazer por todo mundo vai fazer por todo mundo na hora que tu precisar tu não vai ter nem reserva tu não vai ter nem pra ti e tu não vai ter nem pra ninguém e aí Deus tá dizendo assim eu vou colocar na tua mão mas ela do que tem pra muito mais terá porque eu sou Deus que multiplica agora se tu tirar o que Deus colocou e jogar a torre pros 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 leões Deus não vai se responsabilizar com a situação agora se tu zelar daquilo que Deus vai colocar na tua mão te prepara porque o dobro de Deus vai ser tão grande que até do resto tu vai viver colocar o nome aqui A Milton eu vejo Deus crescer na tua vida financeira de uma tal maneira de um sobrenatural tão grande só que Deus tá mandando dizer pra ti toma cuidado com os pratos oferecidos porque tem gente que quer chegar perto de você pelo que você tem pelo que você é pelo que você consegue na tua vida e Deus tá dizendo pra ti hoje nessa noite filho meu sou eu que sou contigo tu tem que ter intimidade comigo teu negócio é comigo na tua vida toma cuidado porque vai falando Deus tu vai receber uma grande proposta porque o inimigo vai te testar e Deus tá dizendo pra você não vá pelo coração do desejo de ter aquilo que é grande mas vá pela razão daquilo que Deus botou o objetivo que você tem que trilhar não trilha aquilo que é fácil mas Deus tá dizendo trilha aquilo que por mais que seja difícil é prazeroso lá na frente você vai entender que Deus é mistério e é no mistério que Deus vai trabalhar na tua vida é só isso que Deus manda te dizer outra pessoa que eu vou colocar o nome nesse caderno aqui Deus tá bradando aqui dizendo pra o meu coração mandando dizer assim que tá dando livramento de um assalto aqui na vida de alguém Deus acabou de falar pra mim aqui agora diga meu filho pra essa pessoa que tá vendo essa live aí Deus tá dando um grande livramento de assalto hoje aqui nessa noite ainda essa semana ia acontecer uma tragédia eu vejo uma pessoa como se ela tivesse sanguentada como se ela tivesse muito ferida muito machucada muito sabe eu vejo como se uma pessoa ia ficar traumatizada mas Deus tá falando pra mim aqui que vai dar o grande livramento de assalto alguém aqui eu vejo alguém dentro de um carro eu vejo alguém dentro de um carro aqui e eu vejo Deus dando um grande livramento na vida de alguém dentro desse carro quando tu parasse esse carro na porta o diabo ia agir e tu nunca mais ia ver aquilo que é teu mas papai me trouxe aqui pra dizer que o teu quarto porta ninguém leva ninguém vai levar o que é teu aqui não vamos lá falta mais jeito aqui eu tô colocando pastor como é que eu posso botar o meu nome nesse caderno de oração primeiramente aperta aqui no coração aqui embaixo segundamente comenta nos comentários apertei pronto só isso compartilha essa live também amém vamos lá solange silva solange minha amiga que hora é essa nove horas solange 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 eu botei seu nome aqui agora vou colocar o nome de outra pessoa que Deus tá me mostrando aqui também peraí quem foi que curtiu essa live no coraçãozinho aqui embaixo curte aqui no coração Gisélia Fagundes Gisélia eu não sei porque eu tô sentindo um arrepio aqui presença de Deus aqui é como se um anjo de Deus estivesse tocando em mim aqui eu tô sentindo aqui assim como se estivesse alisando aqui eu tô sentindo a presença de Deus aqui meu Deus que é isso eita pai Gisélia meu Deus Gisélia Solange Silva Gisélia primeiramente eu vou falar aqui pra Solange Solange Deus manda dizer pra ti filha que você não tá só sabe quando tu botou a cabeça no travesseiro e tu começou a chorar quantas das vezes tu não tem olhado pra o teu filho quantas das vezes tu não chorou longe dele quantas das vezes tu pediu a Deus direção ajuda socorro quantas das vezes tu tem dito Deus eu tô me sentindo abandonado nessa situação senhor porque que eu tô passando por isso porque que eu tô aguentando tudo isso Deus só que Deus só que Deus ele colocou essa chave na tua mão Deus ele colocou essa luta pra tu vencer porque ele sabia porque ele sabia filha sabe o que que muitos porque sabia que muitos iam abandonar você Deus sabia que muitos iriam virar as costas pra você Deus sabia quando você invadiu aquele hospital o quanto você ia ser criticada quando a polícia correu atrás de você o quanto você foi julgada e ainda disseram ai Jesus interna ela foi um bombardeamento em cima de você de crítica julgamento de palavras que você teve que aguentar e quantas das vezes você disfarçou que tava sorrindo sendo que por dentro tava chorando quantas das vezes pessoas perguntando pra você tá tudo bem e você dizendo tá tudo bem sendo que não tava e nem tá tchau tchau sem a outra irmã, Gisélia, Gisélia, eu vejo Deus quebrando uma obra de bruxaria contra a tua vida, minha filha, eu não sei se você ainda está na live aí, mas Deus está dizendo para ti hoje, que a obra de Satanás que tem se levantado para te destruturar, a obra do diabo que tem se levantado, porque eu vejo o teu cabelo caindo, eu não te conheço, nunca te vi, não sei nem de onde você mora, não sei como é que você chegou aqui, mas o Deus que eu sirvo, Ele está me mostrando na tua vida para te falar, que alguém que tem se aproximado muito de você, tem se levantado com vela preta, vela vermelha, eu não sei porque papai está mandando te dizer aqui, mas é um profundo que Deus está me mostrando aqui, porque Deus está me mostrando aqui, como se fosse, e eu vejo como, uma bruxaria feita, e eu vejo como se tivesse um boneco preto, ele é preto, eu vejo um boneco preto, qual é o nome da irmã? Gisélia, né? Boneco preto, e sabe o que eu vejo na tua vida? Eu vejo como se esse boneco preto, ele está enrolado num monte de corda, é como se fosse barbante, e é como se tivesse bem amarrado e jogado, e quando eu olhei teu nome aqui, Deus falou para mim que tem um nome teu, dentro desse boneco, pastor, o que significa isso? Alguém que tem se aproximado muito de ti, filha, quer amarrar toda a tua vida, estou quase chorando aqui, porque Deus está me mostrando, irmão, e eu vejo como se tua vida estivesse toda presa, toda amarrada, vida sentimental, vida amorosa, vida financeira, sabe, toda a tua vida, toda a tua área, Deus está me mostrando que você está travando uma batalha travada na tua vida, como se alguém quisesse realmente te parar, mas hoje Deus está quebrando toda a fúria do inferno e cortando o laço do diabo que está amarrando a tua vida, e papai me trouxe aqui para te dizer, entra no propósito de oração, dobra teu joelho, clama no deserto, porque alguém está querendo te ver morta, mas vai ter que te ver viva, vai ter que ver você conquistando e realizando o teu sonho, e tem mais, o teu inimigo não vai morrer não, porque vai ter que olhar com os olhos carnal, bem aberto, e vê que o trabalho foi em vão, recebe e toma posse, tem uma pessoa aqui que Deus está me mostrando algo agora, vou colocar o nome nesse caderno aqui, irmão, compartilha essa live, compartilha e aperta aqui no coraçãozinho, pastor, eu apertei no coração, só aperta uma vez, aperta aqui no coraçãozinho aqui, deixa subir, deixa subir aqui, deixa subir isso, deixa subir, deixa subir os corações aqui, vai apertando aí, deixa subir e comenta nos comentários, tem uma pessoa aqui que Deus está me revelando, com uma forte dor de cabeça, quem é essa pessoa aí? Deus acabou de me mostrar uma pessoa aqui, com fortes dores de cabeça, muito forte, muito forte, que às vezes você chora de tanta dor que você tem, é uma dor muito forte, que até teus olhos ficam vermelhos, tem alguém aqui que Deus está me mostrando, com fortes dores de cabeça, e às vezes é constantemente que isso acontece na tua vida, e Deus acabou de me mostrar algo aqui irmão, e eu vou falar, porque eu não tenho medo não, eu sou profeta e falo mesmo, Deus está mandando dizer para alguém aqui, eu vejo alguém de dentro da própria igreja, alguém que se diz que é de Deus, fazendo oração contrária, contra a vida de alguém aqui, eu vejo alguém aqui com fortes dores de cabeça, Deus está me mostrando, Aline, recebe, toma posse, é você mesma, Deus me mostrou agora que era você, comenta nos comentários se eu estiver errado aí agora, ela botou aqui, ela apertou nos corações aqui, apertei, coração, 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 Aline Cortez, eu não sei se, Aline, Deus é na minha vida irmão, Aline, Cortez, Deus me mostrava fortes dores de cabeça na tua vida, só que alguém de dentro de uma igreja, está fazendo oração contrária na tua vida, Deus está dizendo para você, quieta a tua alma filha, tu tem que pensar de resolver pela voz, mas Deus está dizendo para você, cala-te que eu ajo na tua vida, a peleja não é tua não, é minha, porque tu está querendo resolver, e Deus está mandando dizer para ti, para de preocupação, porque não vai faltar nada na tua vida, na tua casa, para de inquietação, de preocupação na tua vida, descansa, quem te prometeu garante vitória na terra, lá mandaram a sorra e canta lá baia, Dayana André, Dayana, muito forte, Dayana, 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 é uma grande responsabilidade que eu vou falar aqui agora, porque quando Deus manda, Dayana, Dayana, acertei o nome, Dayana, Dayana, aqui, é você mesmo, Dayana, vou falar agora, anotei seu nome aqui, Dayana, André, eu vou falar um profundo aqui na tua vida, filha, tu sabe que família, da parte dele, não suporta você, você sabe né, você entrou aqui para pedir uma resposta de Deus na tua vida, já fizeram tanta cabeça dele para tentar tirar ele da tua vida, Satanás está tão furioso, com esse relacionamento na tua vida, mas eu quero te falar uma coisa, toda a obra, sabe que eu estou aqui, a batalha espiritual está grande, Deus aqui está me mostrando profundo irmão, enquanto eu estou aqui, Deus está me mostrando muitas coisas, Deus vai quebrar um mal muito grande na vida dessa mulher hoje, sabe quando as pessoas vão começar a se importar contigo, filha, Deus está me mostrando uma luta travada na tua vida, Dayana, escuta só, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer o que tiver que dizer, seja você, não mude para agradar ninguém, não sorria para agradar ninguém, e não chore também para as pessoas terem pena de você, teu negócio é com Deus, teu segredo é com Deus, alguém está esperando isso aqui ó, para você acabar com tudo na tua vida, mas eu quero te falar uma coisa, abaraçura, meu Deus, eu estou sentindo aqui o negócio que Deus está me falando aqui, o profundo na tua vida, eu estou me tremendo aqui, o diabo tentou, está tentando fazer de tudo, mas ele não vai conseguir, porque ele quer te atingir, no teu sentimental, fazer você perder a paciência, virar a tua cabeça, e pegar o rumo, ser destino, filha, não abaixe tua cabeça, levanta-te, Deus sabe do que você já passou, para chegar até aí, e não vai ser por pouca coisa, não vai ser por, não vai, você, não vai desistir, estão se levantando, não estão, quantas vezes o diabo não tem se levantado, na vida do homem, contra a tua vida, mas eu quero te falar uma coisa, Deus hoje, entra na vida do homem, com restauração na tua vida, quer que eu fale uma coisa aqui, tu já se separou dele, tu já voltou de novo, separou, voltou de novo, porque o diabo quer, ele quer separar de vez, mas ele não consegue, porque quando Deus junta, está juntado, quando Deus fecha, está fechado, quando Deus quer, está decretado, assinado, carimbado, e eles vão ter que aceitar, que Deus é Deus na tua vida, essa inveja é grande, mas não é maior do que o teu Deus, o propósito dos inimigos, são grandes, mas não são maiores, do que os propósitos de Deus na tua vida, e eu vejo Deus colocando uma chave, na tua vida, essa chave é grande, essa chave vai abrir porta, sobre porta, e tu vai entender, que foi necessário, muitas portas fechadas na tua cara, porque tu tem recebido isso, ingratidão de pessoas, que você deu a mão, ingratidão de pessoas, que você deu a mão, que você ajudou, a derrota foi grande na tua vida, a decepção também, doeu, machucou, deu sequela, fez ferida na alma, mas maior vai ser, a reviravolta de Deus na tua vida, tem uma pessoa, que está aqui, e está chorando lágrimas, e mais lágrimas, por causa de alguém, ei, você não chegou até aí, não foi por causa de ninguém não, viu, você não chegou até onde você chegou, não foi por causa de Beltrano, de fulano não, aí você olha para tua esposa, você olha para o teu marido, fica se preocupando, com a ajuda dos outros, fica se preocupando, com Beltrano, que está lá do outro lado, fica se preocupando, com o dia do amanhã, se Deus já está dizendo, para você nessa noite, eu já estou lá, eu quero dizer uma coisa para ti, eu posso ser boca de profeta, na tua vida, para te dar um alerta aqui, não coloque ninguém, para dentro da tua casa, para morar contigo não mulher, homem de Deus, Deus está falando contigo também, não leve, não leve o laço para dentro da tua casa, não alimente quem pode te engolir amanhã, meu Deus, Deus está me mostrando aqui, uma herança, que alguém vai receber aqui, eu vejo alguém aqui, recebendo uma herança, só que essa herança, não vai ser tão fácil, porque a batalha vai ser travada, porque alguém, vai se juntar com muita gente, para tirar essa, para tentar tirar essa herança, da tua vida, mas quem te colocou aí, foi Deus, quem vai assinar é Deus, quem vai decretar é Deus, quem vai te dar vitória é Deus, e vão ter que aceitar, quem é Deus, que é Deus, e eu vejo uma herança aqui, que alguém vai ter, e papai manda dizer aqui, três palavrinhas, eu sou, o teu Deus que diz assim, eu sou promotor, juiz, e advogado, me diz quem pode comigo na terra, Deus vai exaltar, umas pessoas aqui, que Deus está me mostrando, escuta só, é através da dor, que Deus exalta, é através do sofrimento, que Deus faz, é através da humilhação, que Deus exalta, você está pegando isso aqui, e o que você está vivenciando hoje, não é à toa, você está entendendo, é necessário um preparamento de Deus, porque será que eu estou passando isso, você tem se perguntado a Deus, você tem dagado, perguntado a Deus, Deus, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por esse cenário, por que eu tive que perder coisas, durante o caminho da minha vida, para você ter, é necessário perder algumas coisas, para você conquistar, é necessário algumas portas fechadas na tua vida, se você está sendo humilhada nesse lugar, é porque há uma exaltação muito grande, por trás disso tudo, se você perdeu muita coisa, é porque há algo muito maior, daquilo que você se perdeu, no meio do caminho, araba, canda, labara, suri, andalaia, Deus está dizendo para alguém, hoje aqui nessa noite, não perca a tua essência, não se perca no caminho, não perca a pessoa que você é, não se perca, hoje se ache, aquela pessoa que você é, aquela pessoa que você era, não mude, por causa de muitas coisas que tem acontecido na tua vida, não mude, não mude teu caráter, teu sentimento, o que você é, a tua essência, Deus está dizendo para alguém aqui, meu Deus, não deixe que pessoas tirem a tua essência de você, tem pessoas aqui, se não fosse Deus, nem na casa estava mais, se não fosse Deus na tua vida, nem aí tu estava mais, sabe o que Deus está me mostrando aqui? Deus está me mostrando uma pessoa, olha como é forte irmão, Deus está me mostrando uma pessoa, que quantas vezes já botou placa de venda na casa, e não consegue vender a casa, aí fica se perguntando, por que não consegue, sabe por que não? Porque Deus não quer você, dando fim àquilo que é teu, você conquistou com muita luta, com muito suor, satanás que tem que sair desse lugar, não você, você pode botar mil placas de venda na tua casa, no teu terreno, naquilo que é teu, mas se Deus não quer que você saia, é porque no lugar da humilhação, tem exaltação de Deus na tua vida, é nessa terra de Lodebar, que Deus vai te exaltar, é nessa terra de sofrimento, que Deus vai te honrar, é nessa terra de sofrimento, de humilhação, de choro, é nesse deserto, que Deus vai fazer banquete, nesse lugar, Deus está falando contigo, né? E com essa pessoa que está aí do teu lado também, sabe por que eu estou falando assim? Porque Deus está me mostrando aí, Deus está vendo você agora nessa casa, e Deus me trouxe aqui para te falar, não te desanima, porque eu sou teu Deus, tua família não dá nada por você, mas Deus ele te tem como honra, Deus ele te tem como a ferramenta preciosa, Deus ele te tem como algo, como a relíquia, você é única, você é único, olha para isso aqui, a tua digital é única, alguém pode dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não consegue, que você não presta, mas eu quero te falar uma coisa, Deus te escolheu, e é por isso que tu tem uma digital diferente, é por isso que tu tem uma identidade, para mostrar para o capeta, e dizer, eu sou alguém, porque eu tenho uma identidade, que Deus me escolheu, pelo nome Satanás, Deus te escolheu, foi pelo nome, tem uma pessoa aqui, que Deus está me mostrando, que vai engravidar, ainda esse mês, eu vou falar, eu vejo uma pessoa aqui, que vai engravidar, de surpresa, esse mês, que Deus está mandando falar, alguém falou para você, e Deus está mandando confirmar, para tu saber, que foi Deus que falou, naquela pessoa lá, está lá, mano, alguém falou, e Deus me trouxe aqui, para te confirmar, e se tu não acreditar, te prepara, para os próximos dias, e depois tu vai voltar aqui, para tu entender, que é Deus que quer, tu falou que não queria, tu deu até uma risada, né, hahaha, eu, te prepara, para o que Deus vai fazer, Deus vai te pegar, de surpresinha, quanto menos esperar, Deus, ele faz, a madre, pode estar fechado, pode estar aqui, dado o nó, quando Deus quer, não tem para nó, não tem para nada, Deus é Deus, que quando ele quer, só basta ele assinar o papel, eu quero, e pronto, acabou-se, ele está dizendo assim, para você, o teu problema aí, é grande, não é, mas ele está dizendo, para você, hoje nessa noite, eu tenho todo o controle, em minha mão, tua luta, está sobre a minha permissão, e tudo o que acontecer, o que não acontecer, só acontece, quando eu assim disser, eu tenho o teu problema, na minha mão, e na minha palavra, eu não preciso de ordem, e de ninguém, para fazer, eu fazer alguma coisa, na tua casa, basta eu me levantar, do trono, e fazer o que eu quero, se eu soprar, esse problema, tudo desaparece, lemanar a sorinaraia, porque eu sou eterno, infalível, imortal, sou reto, soberano, general, teu problema, impossível, eu nunca vi, hoje, hoje eu estou usando, meu filho, José Carlos, fogo puro, para te dizer, que essa luta, vai chegar até o fim, hoje chega no fim, a mão da cancha, eu estou vendo alguém, chorando aqui, nessa live, agora, nesse exato momento, eu vejo Deus, tirando alguém, do aluguel aqui, eu vejo alguém, vivendo, numa decadência, de humilhação, Deus está me mostrando, duas pessoas aqui, que está nessa live, e eu vejo, como se estivesse, morando no aluguel, independente de alguém, eu vejo alguém aqui, morando, dependendo, de alguém, você mora, debaixo do teto, de alguém, na dependência, de alguém, e a humilhação, que você tem passado, é grande, e eu vejo alguém, também aqui, morando, no aluguel, só que Deus, me trouxe hoje, aqui para te falar, que esse ano, escuta bem, essa palavra, escuta bem, essa profecia de Deus, na tua vida, esse ano, Deus te tira, desse lugar, de humilhação, a qual tu está, vivenciando na tua vida, te prepara, para sair do aluguel, te prepara, para sair da casa, de dependência, dos outros, porque Deus, não te chamou, não foi para ser, tapete de ninguém, foi para servir a Ele, e te prepara, para Deus abrir a porta, te prepara, para Deus te colocar, naquilo que é teu, te prepara, para a honra de Deus, na tua vida, e tu vai fazer, uma festa, lá naquele lugar, a qual tu tem, olhado foto, eu vou falar, Jeová, Deus viu, tu pedindo socorro, a Ele, nesse lugar, minha filha, Deus viu, que você, pediu socorro, a Ele, para Deus, te socorrer, nesse lugar, entendeu, porque está difícil, tu aguentar, essa situação, está difícil, você suportar, esse levanto, essa humilhação, na tua vida, mas Deus, me trouxe aqui, para te dizer, não é por muito tempo, nem se acostume, com o fracasso, na tua vida, porque papai, está dizendo para você, não é por muito tempo, não é por muito tempo, não é por muito tempo, essa fase aí, na tua vida, não é por muito tempo, sabe o que Deus, está me mostrando, na vida de alguém aqui, eu vejo como alguém, tenha dado, nas madrugadas, sentindo um vazio, na alma, eu vejo como alguém, quantas das vezes, não quis voltar, para dentro de casa, para não ter que enfrentar, a luta e a batalha, travada, sabe que, tem pessoas aqui, que Deus está me mostrando, irmão, que preferem, muitas das vezes, estar na casa de alguém, ou em qualquer lugar, do que estar na própria casa, porque na própria casa, não tem paz, tem gente aqui, Deus está me mostrando, que prefere, estar na casa de alguém, prefere, estar em outro local, prefere, estar em outro estado, em outra cidade, por que pastor, Deus está falando com você, porque a paz, que você procura, muitas das vezes, não está na tua casa, está lá fora, muitas das vezes, você acha, que o problema, é você, você que traz problema, para dentro da sua casa, você que traz, aquela luta, aquele peso, você que se coloca, numa situação, de achar que é um monstro, de achar que é cheio de defeito, claro, quem é perfeito, nessa vida, irmão, não tem, alguém pode, te julgar, te criticar, pessoas da tua própria casa, falar o que tiver de falar, que tem boca, fala o que quer, mas todos nós, temos defeito, perfeito, é só Jesus, que andou na terra, e não pecou, não é não, então eu quero falar uma coisa para você, não se sinta pior, não se sinta, uma pessoa, ruim, uma pessoa, que não presta, Deus te ama, você pode, você é capaz, você consegue, é de milso, Deus está dizendo para ti, tu vai conseguir filho, levanta a cabeça, Gisélia, Deus é na tua vida, Deus é na vida do teu esposo, descansa, Deus vai quebrar o coração de pedra, Débora Souza, o choro pode durar uma noite, mas alegria filha, vem amanhecer na tua vida, e eu vejo Deus te exaltando, através das lágrimas, e está colhendo as tuas lágrimas, hoje nessa noite, e dizendo, filha, conta comigo, porque tu é pequena, mas eu sou grande na tua vida, gente, vai curtindo essa live, no coraçãozinho aqui embaixo, vai curtindo aí, no coraçãozinho aqui, deixa o coração subir aqui, deixa, isso, olha a quantidade de coração, que está subindo aqui, aperta no coraçãozinho, aqui embaixo, da live, pastor, que link é esse, que o senhor colocou aqui, é o meu Instagram, de oração, quem quer oração, aperta no link, que está aqui embaixo, amém, eu quero fazer oração, pela tua vida, pela tua casa, coloca nos comentários aí, qual é o pedido que você quer fazer, se você estivesse na frente de Deus agora, na frente assim, se você estivesse na frente de Deus agora, na frente dele, qual seria o pedido que você poderia fazer a Deus, agora nesse exato momento, qual pedido você faria a Deus agora assim, na tua frente, se o próprio Deus estivesse na tua frente agora, e ele te perguntasse, qual é o desejo do teu coração agora, nesse exato momento, o que você quer de mim, ele está perguntando para você hoje, nessa noite, Deus está perguntando para você, o que é que você quer de mim hoje, o que é que tu quer, o que é que tu tem me pedido tanto, peça agora, nesse exato momento, o que você quer para Deus, eu não sei se você, se o teu problema é na área da saúde, eu não sei se o teu problema é na área sentimental, se é na tua vida financeira, eu não sei se é na área profissional, eu não sei se alguém está na UPA, no UTI, no hospital, você está orando por alguém que está no presídio, qual é, qual é a área, Satanás já atacou aqui o link do meu Instagram, botando carinha feia aqui, alguém pode tirar essa carinha feia que botaram aqui, gente, bota uma carinha de choro aí, tira essa carinha de Satanás, essa carinha vermelha de Satanás, porque já botaram carinha de risada, aqui, está aqui, tirem essa carinha de risada, e carinha de raiva que botaram aí, botem bastante carinha de tristeza aqui, para tirar essas carinha de raiva, porque Satanás, irmão, ele está furioso, e Deus me mostrou aqui, quarenta e poucas pessoas que vai ter vitória ainda esse mês, tu crê? Quarenta e poucas pessoas que vai ter vitória na área sentimental, mas não adianta você só querer vitória, é necessário você descer, necessário você buscar, necessário você falar com Deus, ter intimidade com Deus, ninguém recebe vitória, irmão, sem ter intimidade com Deus, tem que ter, conversa com Ele, para o tempo, para o tempo do seu dia a dia, para orar, para falar com Deus, tem pessoas aqui, que Deus está com saudade, de escutar a voz, de escutar a oração, de escutar o louvor, quantas das vezes, qual foi a última vez, irmão, que você orou, quando você foi comer alguma coisa, um almoço, uma janta, que você botou teu prato ali, qual foi a última vez, que você orou, agradecendo a Deus, Deus, obrigado por esse prato, por essa comida, que o Senhor não tem me deixado faltar, qual foi a sua última vez, que você orou, qual foi a última vez, que você orou, que você acordou de manhã, que você acordou, dizendo assim, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado, do seu, por mais um respirar, tem gente que não acorda, tem gente que está no hospital, lutando pela própria vida, e no outro dia, nem acorda, e quando você acorda, irmão, ao amanhecer, é mais uma oportunidade, de Deus na tua vida, tão lindo, porque Deus te ama, você muitas das vezes, pensa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, mas só de você acordar, é porque Deus te lembrou, de você, para que você viesse, amanhecer, porque está te dando, uma oportunidade, de falar com ele, de conversar com ele, porque ele, ele conhece você, tão bem, mais do que tua mãe, do que teu pai, do que tua família, Deus te conhece, mais do que qualquer ninguém, entendeu? Então, agradeça a Deus, por tudo, porque a gratidão, revela o caráter, agradeça no pouco, que Deus te abençoará, no muito, agradeça pelo pouco, que você tem hoje, nossa Deus, eu só tenho isso, não reclama não, agradeça, porque amanhã, Deus ele vai colocar o muito, na tua vida, entendeu? A honra, não vem no muito, a honra vem no pouco, Deus coloca pouco, para nos testar, saber da nossa atitude, e quando Deus, vê que a gente é grato, é porque a gente, merece o melhor, Deus ele vai colocar, colocar um pouquinho, para te testar, só para ver tua fé, está entendendo? Então, seja feliz no pouco, agradeça no pouco, para no muito, Deus te honrar, para no muito, você merecer, porque Deus, ele só dá a gente, irmão, para o merecimento, tem muita gente aqui, que vai receber o muito, porque está agradecendo no pouco, Deus está me mostrando, que a recompensa, está chegando na tua vida, a recompensa vai ser tão grande, tão grande, porque Deus tem visto, a gratidão do teu coração, continue assim, essa pessoa, de humildade, de pureza, continue essa pessoa, maravilhosa que você é, amém? Eu posso orar, pela vida de vocês aqui, curte, curte essa life, no coraçãozinho aqui, curte essa life, no coração, aqui embaixo, curte bastante, aqui embaixo, no coraçãozinho, amém? eu quero orar, pela tua vida, deixa teu pedido, aí embaixo, agora, deixa seu pedido de oração, aí, deixa seu pedido de oração, eu só quero que você deixe seu pedido de oração, que eu quero orar pela tua vida, amém? Soberano Deus, Eterno Pai, eu entrego, meu Deus, a vida dessa pessoa, nas tuas mãos, meu Deus, só tu sabe, o que essa pessoa tem passado, só tu sabe, Deus, o limite dessa pessoa, quantas das vezes, ela tem pensado em parar, pensar de desistir, quantas das vezes, meu Deus, essa pessoa chegou no limite, e tem dito, meu Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está mandando um anjo agora, pelejar, lutar agora, vai quebrando toda a bruxaria, e feitiçaria, debaixo do teu sangue hoje, visita, meu Deus, agora o filho dessa pessoa, o marido, visita a mãe, a saúde dela, visita a saúde da avó, visita agora, meu Deus, a saúde da tia, dessa pessoa, e vai quebrando, meu Deus, toda a maldição, toda a feitiçaria, bruxaria, oração contrária, vai quebrando agora, eita, queima, 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 todo o mal, Deus vai tirando agora, todo o vício, vai arrancando agora, todo o vício de droga, todo o vício agora da bebedeira, todo o vício do marido dela, queima agora, Deus, vai abrindo a porta de emprego, na casa dessa pessoa agora, eu creio, Deus, a porta que o senhor abre, ninguém fecha, o diabo tem se levantado, para envergonhar a família dessa mulher, mas eu creio, que essa mulher vai sair dessa life, agora revestida de poder, renova, 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 meu Deus, as forças dessa mulher agora, vai tirando essa dor de cabeça, vai tirando essa enfermidade, vai tirando esse síndrome do pânico, vai tirando essa depressão, arranca agora, o mal pela raiz, vai agora, Espírito Santo de Deus, visita cada oração, visita meu Deus agora, visita Senhor de longe, a qual essa mulher tem orado, essa mulher talvez, está com a foto do filho dela aí na mão, ela deve estar com a foto dela na mão, a foto do filho dela na mão agora, segurando e olhando para esse celular, Deus visita agora esse filho dela, agora nessa foto, visita meu Deus a casa dela agora, meu Deus vai dando assistência, ajuda, levanta, restaura a vida dessa mulher, não deixa que o espírito da depressão, acabe com a vida dela, Deus vai arrancando agora, todo o espírito da depressão, vai arrancando agora, meu Deus arranca o mal pela raiz, vai agora Espírito Santo de Deus, a oração dessa pessoa, agora que vem a chegada do teu trono, meu Pai, vai tirando essa insônia, vai tirando esse fastid, tem pessoas aqui, meu Deus que não se alimenta mais, não dorme mais, não veve mais, mas a partir de hoje, meu Deus, tu vai bater agora, nessa porta da casa dessa mulher, e essa mulher vai voltar a sorrir, vai voltar a viver, vai voltar a viver, vai agora meu Deus, dando livramento de assalto, de acidente na estrada, essa mulher que anda com esse carro, esse homem que anda com esse carro, essa mulher que pilota essa moto, vai agora quebrando todo o mal, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, e assim eu te oro, e eu te rogo essa oração nessa noite, eu creio meu Deus, que essa noite pode estar difícil, pode estar doendo, mas dá um amanhecer, a notícia de vitória, que vai chegar na vida dessa pessoa, vai ser grande, e eu creio meu Deus, que é tudo do teu tempo, vai dar tempo, vai dar certo, vai ser perfeito e agradável, eu creio meu Deus, que no lugar da vergonha, vai ter honra, vai ter honra, recebe, 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 oh, aleluia, ele mandaram a manchou, menefai, eita, eu estou sentindo uma presença diferente hoje, ele manda, pastor, porque eu só abriu a bíblia sem ver, porque eu queria pedir a Deus confirmação, do que eu estou falando hoje aqui, eu não queria escolher a palavra, não, eu abri a bíblia, simplesmente para cair em alguma palavra, que Deus, me mostrasse algo, e caiu aqui, e salmos 119, e versículo 57, eu nunca li essa mensagem, mas diz assim, é uma confirmação de Deus, vamos ver o que Deus vai falar, eu disse, Deus, eu não vou escolher a palavra, mas eu quero abrir a bíblia, e aonde caiu, meus olhos caem em cima, é porque o Senhor vai entregar para alguém, que está vendo essa live aqui, então vamos ver, salmos 119, capítulo 119, versículo 57, O Senhor é a minha poção, eu disse, que observaria as tuas palavras, olha aí, Lamandara Soria, roguei, deverás, o teu favor, com todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra, eita Deus, é forte, palavra de Deus, está falando aqui, de alguém, que tem pedido piedade a Deus, por tudo que está passando, e Deus está dizendo assim, e o Senhor é a minha poção, sabe o que Deus, eita, labassoura, eu estou me tremendo aqui, porque eu estou sentindo, ele está falando aqui, através da palavra dele, que ele está dando poção, a alguém aqui, alguém que tem se sentido fraca, alguém que tem se sentido triste, desanimada, com a fé lá embaixo, e eu vejo uma poção de Deus, uma poção dobrada de Deus, agora, te alimentando, agora dizendo assim, tu está fraca, mas eu vou colocar a minha poção, na tua vida, e eu sou ilimitado, tu pode estar sobrecarregada, com a situação, mas eu sou o teu Deus, e hoje que estou te enchendo, de poção dobrada, eu estou te dando força, eu estou te renovando, eita, quantas das vezes, alguém não tem sugado de você, te sobrecarregando, mas Deus está dizendo, através da palavra dele aqui, eu estou colocando poção, na tua vida, e essa poção é ilimitada, te preparo, sustenta a tua fé, aí com pouca força, porque eu estou colocando, poção na tua vida, e tu vai se levantar, dessa situação, ruguei, deverás o teu favor, com todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra, aí na parte 59, diz, considereis, os meus caminhos, e voltei os meus pés, para os teus testemunhos, aprezei-me, e não hesitei em observar os teus mandamentos, bando de ímpios, me cercaram, mas eu não me esqueci, da tua lei, essa parte aqui, bandos de ímpios, me cercaram, mas eu não me esqueci, da tua lei, sabe que muitas das vezes, os invejosos, tem cercado você nesse lugar, os ímpios, o que significa ímpio, ímpio significa aquelas pessoas, que tem inveja, está do teu lado, e que se diz de Deus, ímpio significa aquelas pessoas fracas, que diz que você não vai chegar a lugar nenhum, mas está ali em cima de você, querendo que você desista, que você não dê primeiro passo, que você não consiga chegar a lugar nenhum, e Deus está dizendo através da palavra aqui dele, bandos de ímpios, me encercaram, quantos não tem te cercado, tu tem levado bomba para todo lado, é frecha para todo lado, acusações para todo lado, quantas das vezes você está na frente de pessoas, e elas te tratam bem, e quando você vira as costas, se juntam para meter o pau em você, para falar mal de você, aí quando se junta tudinho de novo, fala bem de você, te abraça, diz que te adora, diz que te ama, isso e aquilo, isso se chama ímpio, ímpio é aquele que é invejoso, diz que é teu amigo, mas não é, mas eu não me esqueci da tua lei, qual é a lei pastor, sabe qual é a lei de Deus, primeiramente, é o amor, não adianta você pular, marchar, gritar, espernear, girar, pode fazer o que for, profetizar, revelar, mas o principal que Deus, colocou a lei, no teu coração, é o amor, ei, você não é obrigado a ter os ímpios, perto de você não, porque eles estão te cercando, para estar perto de você, mas você não é obrigado, nem muito menos obrigado a ter, a única obrigação que você tem, é amar, quem te odeia, você está entendendo? Porque, os nossos inimigos, não é as pessoas, mas é o que está usando as pessoas, que é os demônios, é os espíritos malignos, que usa pessoas contra a nossa vida, às vezes você fica com raiva de alguém, você fica querendo, ah, eu não suporto essa pessoa, ah, eu queria tanto que essa pessoa morresse, ah, que não sei o que, né, mas a luta não é contra o sangue, não é contra a carne não, viu, é contra a força da protestada, é contra as forças espirituais, então, nossos inimigos, não são as pessoas, nossos inimigos, são os espíritos, que tem usado as pessoas, e que torna as pessoas, ímpias, você está entendendo? Pastor, mas o senhor fala tão bonito, parece até que estudou Bíblia, parece até que estudou, não estudei, foi nada, Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, abre a tua boca nesse lugar, porque Deus vai começar a te usar, de uma forma extraordinária, vai colocar palavras bonitas, e maravilhosas, que você não vai entender, e ainda vai ter gente, que vai perguntar, de onde tu estudou, tu vai dizer, o meu estudo, foi a escola de papai, que se chama Deus da minha vida, você não precisa de professora, nem de professor, Deus coloca o talento, dentro de você, e você já tem talento para isso, só basta botar em prática, Amém? Eita glória, deixa eu falar para vocês aqui, povo de Deus, Deus, Tu disse que na minha vida ia cumprir, pastor, quero muito oração, como é que eu faço para falar com o senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é, a última live que eu fiz, bateu quase 4 milhões de visualização de pessoas, muita gente, então gente, o meu WhatsApp ficou doido, de tanta da mensagem que eu recebi, e eu quase fiquei doente, de salvar o contato de todo mundo, porque eu sou do tipo de um pastor, que quero dar atenção a todo mundo, quero ajudar todo mundo, só que eu não parei para pensar, que eu poderia morrer, se eu fizesse isso, então gente, o meu WhatsApp, o meu WhatsApp, eu quero avisar primeiramente a vocês aqui, né, o meu WhatsApp, peraí, eu estou viajando, eu estou em Espírito Santo, ontem eu estava em Brasília, eu passei 4 dias em Brasília, que eu estava no culto de profeta, culto de profeta lá em Brasília, foi uma bênção, eu lá em Brasília, então povo de Deus, deixa eu falar para vocês, o meu WhatsApp, eu não vou mais colocar, na live, tá bom, ô pastor, o senhor não vai colocar mais, o WhatsApp seu, por quê, gente, primeiramente, meu WhatsApp, teve mais de 20 mil pessoas, que me chamaram no WhatsApp, e eu estava salvando o contato, de todo mundo, de todo mundo, eu salvava 100, e chegava 300 pessoas, eu salvava 200, chegava 400 pessoas, e ali, irmão, eu estava sem comer, eu estava sem tomar banho, eu estava sem me alimentar, eu estava sem dormir, e eu fiquei doente, porque eu passei duas semanas, praticamente um mês, salvando o contato de todo mundo, no meu WhatsApp, para orar por todo mundo, para ajudar todo mundo, sendo que eu, eu não sou uma máquina, não é verdade, entendeu, povo de Deus, então, quem quer realmente oração, agora, vai fazer duas coisas, não é o WhatsApp, tá bom, você vai me chamar, aqui, no meu Instagram, José Carlos Fogo Puro, qualquer pedido de oração, irmão, vai ser lá no meu Instagram, o meu WhatsApp, não consigo mais, dar conta, das mensagens, tá bom, quem eu já tenho no WhatsApp, eu vou estar respondendo, então, vai ser aqui no Instagram, tá aqui a foto, eu orando de joelho no monte, eu fui hoje para o monte, tá bom, e amanhã, eu vou estar no monte, aqui perto, tem um monte bem alto, um monte aqui, eu vou estar orando, pela vida de vocês, lá no monte, tá aqui, eu de joelho, então, o meu Instagram, é José Carlos Fogo Puro, eu vou adicionar, todo mundo, que me adicionar, bata um print aí, bata um print agora, e depois você me adiciona lá, o link, tá logo aqui embaixo, quem quiser ir logo, apertando o link, e ir para lá, só você apertar nesse link, que eu fixei aí embaixo, ou se não, você me chama aqui, José Carlos Fogo Puro, Instagram, José Carlos Fogo Puro, só você botar esse nome aqui, ou separado, ou junto, você colocando esse nome aqui, José Carlos Fogo Puro, você acha, amém? Curte o último vídeo, que eu postei lá, e fala que veio pelo Facebook, tá bom? Que eu vou ver agora, quem chegou lá no Instagram, pastor, qual é o nome do Instagram? José Carlos Fogo Puro, Instagram, José Carlos Fogo Puro, deixa eu ver quem chegou lá agora, para me falar o nome aqui, olha, chegou lá, Cíntia Nobre, acabou de chegar lá no meu Instagram, Luísa, Valderlane, Inácio, acabou, Inácio, Suelen, acabou de chegar lá no meu Instagram, Adrian Cantor, acabou de chegar lá no meu Instagram, um monte de gente, acabou, pastor, eu não tenho Instagram, vamos lá, não tem Instagram, quem não tem Instagram, irmão? Quem não tem Instagram? Vocês tem TikTok? TikTok, o meu TikTok é José Carlos Fogo Puro, TikTok, José Carlos Fogo Puro, tô com quase um milhão de seguidores, povo de Deus, aqui ó, quase um milhão de seguidores, para a glória de Deus, lá tem vídeo, todo dia, inclusive hoje tem vídeo novo, ó, aqui onde eu tô hospedado, tem vídeo novo lá, forte, poderoso, na escada, ó aqui ó, deixa eu abrir aqui para vocês, tem vídeo novo no meu TikTok, José Carlos Fogo Puro, eu botei hoje de tarde, no final dessa tarde, na escada, tem vídeo novo lá, com a mala, ó, na escadaria, e é forte, viu? TikTok, José Carlos Fogo Puro, aqui ó, quase um milhão de seguidores, eu tô, quase um milhão, para a glória de Deus, tem quase aqui ó, quase oito milhões, de, de curtidas, nas publicações, esse aqui é meu TikTok, tá meu povo, segue lá, o TikTok, José Carlos Fogo Puro, só você botar, José Carlos Fogo Puro, que você acha, pastor, como é que eu acho teu Instagram, através do TikTok? Tá vendo aqui o desenho, ó? O desenho do Instagram, tá logo aqui no TikTok, esse aqui é meu TikTok, e esse aqui, é o Instagram, que tá aqui no perfil do TikTok, ó, tá vendo? É muito fácil, Instagram, é TikTok, José Carlos Fogo Puro, só você botar na pesquisa assim, ó, José, Carlos, Fogo, Fogo Puro, pode botar separado, não tem problema não, pesquisa, vai aparecer o meu, botei aqui na pesquisa do TikTok, José Carlos Fogo Puro, e apareceu aqui meu perfil, inclusive o vídeo novo, que eu botei aqui, tá até o nome aqui, é novo, tá vendo aqui o vermelho, dizendo assim, é novo, então tá aqui, com quase um milhão de seguidores, e eu tô aqui de joelho aqui, orando no monte, a foto do perfil do meu TikTok, tá bom? Pastor, só tem, é, YouTube, tenho, inclusive, bati 10 mil de seguidores lá, sem me, eu boto o vídeo lá no, só ter paciência, porque é, 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 é milhares de pessoas que falam comigo, no, no WhatsApp, irmão, e eu prometi a Deus, que eu não vou me matar não, porque não é fácil não, irmão, não é fácil, entendeu? Olha aqui meu YouTube, canal do YouTube, não tem como ninguém dizer, irmão, que não tem canal do YouTube, todo mundo tem canal do YouTube, todo mundo, e é o mesmo nome, o meu canal do YouTube, é José Carlos Fogo Puro, só você pesquisar no YouTube, botar esse nome aqui, José Carlos Fogo Puro, que aparece, tá essa foto aqui, meu canal do YouTube, tem 10 mil de seguidor, amém? Canal do YouTube, José Carlos Fogo Puro, canal do YouTube, José Carlos Fogo Puro, tem 10 mil e 300 pessoas, eu vou baixar aqui, para ver se entrou mais gente aqui, que eu nem sei, tem 10 mil e 300, vamos ver se aumentou aqui, que eu não sei se pode ter aumentado, né? Vamos ver. Canal do YouTube, é José Carlos Fogo Puro, tá irmão? Inclusive, eu vou colocar um vídeo novo amanhã, lá no meu canal do YouTube, é José Carlos Fogo Puro, o canal do YouTube, essa foto aqui, amém? E o meu Facebook, é José Carlos Fogo Puro, quem quer me seguir aqui no Facebook, todas as minhas redes sociais, é o mesmo nome gente, Instagram, José Carlos Fogo Puro, TikTok, José Carlos Fogo Puro, canal do YouTube, José Carlos Fogo Puro, tudo é José Carlos Fogo Puro, todas as minhas redes sociais, é José Carlos Fogo Puro, José Carlos Fogo Puro, amém? Deixa eu pedir para vocês aqui, irmão, só uma coisa, tá bom? Deixa eu pedir para vocês aqui, vou tomar uma água, vou mostrar para vocês a casa que eu estou hospedado aqui, não sai daí do vídeo não, que eu vou mostrar para vocês a casa que eu estou aqui, entendeu? Então, aqui embaixo, curta aqui no coraçãozinho aqui embaixo, o coraçãozinho aqui, curta aí na live aí embaixo, aqui no coraçãozinho aqui, aperta no coraçãozinho, você que ainda não apertou, está aparecendo tua foto aqui para mim, eu vou olhar, irmão, a lista de quem apertou no coração para mim, por seu nome no caderno de oração, então vamos lá, vou mostrar a casa para vocês, eu estou em Espírito Santo, deixa eu desligar aqui o ventilador, eu estou na cidade de Espírito Santo, eu não sei se o povo já está dormindo, está não, eu estou em Espírito Santo, Nova Almeida, quem é de Espírito Santo Nova Almeida aí? Eita, o povo está tudo aqui, então eu estou em Espírito Santo, gente, em Nova Almeida, está bom? Espírito Santo Nova Almeida, eu estou aqui, nesse lugar maravilhoso, está bom? Orando a Deus, eu não vou subir lá para cima não, porque senão a internet cai, ai meu Deus do céu, eu estou na escada aqui, eu estou em Espírito Santo, em Nova Almeida, está bom? Quem é de Espírito Santo aí, fale comigo, pastor, eu quero tanto te conhecer, quero tanto conhecer a tua vida, para você orar pela minha vida, já imaginou irmão? Eu orar pela tua vida, pessoalmente, entendeu? Porque você vê um profeta assim, por telefone, é uma coisa, mas você vê assim, pessoalmente, é outra coisa, já imaginou você, que está aí do outro lado, me assistindo, me conhecer, eu estava em Brasília, muita gente me conheceu, muita gente, muita gente, entendeu? Muita gente me conheceu, nossa, você é José Carlos, né, do que faz live, eu disse, é eu mesmo, está certo? Então, as pessoas de Brasília, que me conheceram, Deus abençoe a todos, que me conheceram, está bom? e foi uma bênção, a irmã está dizendo aí, a Jeane, está dizendo que mora aqui, Nova Almeida, Espírito Santo, dizendo que quer me conhecer, Amém, filha, vamos marcar, viu? Para melhorar pela tua vida, eu sou de Piuma, Piuma, Espírito Santo, olha aí, tem gente de Espírito Santo aqui, para a glória de Deus, fala o nome da cidade de vocês, para mim aí, meu povo, tomar uma água, entrar aqui no quarto de novo, estou com sede, povo, Deus, eita, papai do céu, vocês moram em qual cidade? Daqui a três semanas, eu vou estar em Natal, Rio Grande do Norte de novo, tá, meu povo? Daqui a três semanas, por aí, duas semanas, estarei em Natal, entendeu? Estou viajando, estou me preparando para ir para Paraíba, fazer uma obra de Deus lá, uma ação social, ajudar as pessoas, não se preocupe não, irmão, você vai me conhecer sim, viu? Marcar amanhã, vou... Seria bom o pessoal do Espírito Santo, muita gente que quer me conhecer, né? Marcar um encontro no shopping, sei lá, para mim orar pela vida de vocês, na frente do shopping, a gente tirar uma foto, a gente orar, falar de Deus, né? Eu sou de... Tem gente aqui da Bahia, eu já fui para a Bahia uma vez, mas eu pretendo ir para a Bahia, Salvador. Rio de Janeiro, eu não tenho previsão de ir, entendeu? Depende muito da agenda, gente, depende muito de se alguém vai me agendar, se alguém vai me... me chamar, né? Eu não tenho condição de ir para todo canto, né, irmão? De tirar do meu bolso para viajar para a cidade, né? Porque andar de avião é caro, né? É caríssimo. Entendeu? E fora o lugar para ficar, né? Vou viajar para essas cidades, vou dormir no chão. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, tá, povo de Deus? Então, eu estou aqui em Espírito Santo, tá? Eu estava em Brasília, eu avisei para todo mundo, postei, falei no WhatsApp, postei aqui no Facebook. Gente, eu vou estar em Brasília, eu vou estar em Brasília, eu vou estar em Brasília. Me viu, quem me viu, me viu, quem não me viu, né, irmão? Posso fazer nada, não foi falta de eu não falar. Todo mundo sabe que eu estava falando a semana inteira que ia estar em Brasília, e eu estive em Brasília, para a glória de Deus. Foi, benção demais. Eu estava lá, eu estava hospedado no hotel, Grande Bittar, Grande Bittar Hotel, Grande Bittar, eu estava hospedado lá em Brasília, onde tem, do lado é um satélite, parece que é um, uma torre, de TV, tem tipo um chafariz gigantesco lá. Eu estava lá, para cima e para baixo, entendeu? Os seguidores tiveram a oportunidade de me ver, quem era de Brasília, só não me viu, porque não queria, né? E Fortaleza, ainda estou vendo, uma viagem que eu vou fazer para Fortaleza, tá? Pobre de Deus, ainda estou, eu não conheço Johnny, Johnny Fé, Johnny Fé, Bianca, pastora, eu não conheço, eu não sei quem é não, essa vigília do azeite não, é a onda, essa vigília do azeite. Então, estou aqui em Espírito Santo, estou com roupa diferente, estou com, minha mala está ali, a minha mala está ali, foi no dia de repente, viu meu povo? Lembra, vocês lembram que um tempo atrás, alguns meses atrás, alguns dias, eu comecei a fazer uns vídeos assim, eu nem esperava que eu ia viajar, eu não esperava não, eu estava fazendo uns vídeos, falando assim, prepara as malas, porque Deus vai te colocar no lugar de honra, vocês lembram desses vídeos que eu postava aqui? E direto eu postando, prepara as malas, que Deus vai te colocar no lugar de honra, Deus vai te tirar dessa, dessa humilhação, vai te colocar na terra prometida, eu falava, né? Deus mandava falar, sendo que isso também era pra mim, do nada o telefonema tocou, a mulher, a mulher falou, falou comigo, olha, você vai viajar, dia 11, tá, 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 eu disse, meu Deus, fui pego de surpresa, aí preparei a mala, botei a roupa, preparei tudo, botei escova de dentro, tudo, 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 dia 11 chegou, o diabo ainda se levantou, pra eu não viajar, pra não dar certo lá num aeroporto, entendeu? O diabo, olha, tentou, viu? Quando eu cheguei lá, tava dizendo que a passagem tava comprada, aí papai quebrou lá o mal, e disse assim, liberado, o homem disse lá, quando eu cheguei no aeroporto, pra botar a mala, né, a mala, aí o homem falou assim, não, você não tá cadastrado aqui não, que não sei o que, eu disse, pronto, meu Deus, o que aconteceu? aí, o homem lá, mexeu no computador, mexeu lá, e não conseguiu achar, passei não sei quanto tempo lá vendo, pra ver se eu viajava no aeroporto, né, aí o homem liberou, pra eu passar, porque Deus faz assim, irmão, o inimigo ele tenta, mas ele quebra a cara, porque quando Deus chega, tá, ele resolve, Deus ele chega pra resolver, Deus é o único, que aponta o dedo e paga a conta, viu? Não se preocupe não, que papai ele é justo e fiel, eu estou em Espírito Santo, em Nova Almeida, Serra, Serra de Nova Almeida, eu estou em Espírito Santo, em Serra, não, é Serra, é Serra de Nova Almeida, meu Deus, é, é em Serra, eu vi o nome Serra ali, né, na entrada, então eu tô aqui, em Nova Almeida, na Serra, gente, em Espírito Santo, na cidade de Espírito Santo, tá bom? Passar uns dias aqui, vai ter lives poderosas aqui, eu vi que a internet aqui tá boa, graças a Deus, eu pensei que ia cair, graças a Deus, Deus, tudo certo, amém? Então, quem for de Espírito Santo, só falar comigo, eu vou chamar a Geane, que tá dizendo que é de Espírito Santo, tá bom? E eu falava direto, prepara as malas, que Deus vai te colocar no lugar de honra, aí Deus preparou pra quem? Pra mim, e eu acredito que teve gente que teve vitória também, fiquei hospedado num hotel, podre de chique, olha, a cara de pobre que eu tenho, meu Deus, hospedado em hotel, nas alturas, quem faz isso, irmão, é Deus, né, quando Deus quer honrar, Deus honra, quando Deus quer fazer, Ele faz, quando Deus não quer fazer, Ele também não faz, porque Deus, Ele só faz o que Ele quer, entendeu? Então, o agir de Deus é lindo, então aguarda, vou orar agora, pra finalizar a live, tá bom? Soberano Deus, Eterno Pai, eu entrego a vida dessa pessoa, que está vendo essa live agora, meu Deus, vai Deus levantando essa pessoa, vai quebrando todo o mal, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, cada um que está aqui, cada um que chegou, as pessoas novas, os novos seguidores, cada dia que vem chegando, mais e mais e mais e mais, eu te agradeço, meu Deus, por todos que me seguem, que todos que seguem a tua palavra, todos, meu Deus, que pertencem todos a ti, todos eles pertencem a ti, e eu entrego, meu Deus, toda a enfermidade nas tuas mãos, todos os problemas, todas as lutas, todas as batalhas e as pelejas, e assim, meu Deus, eu entrego essa oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém, fiquem na paz de Deus, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus, amém, dá vontade de Deus, eu acho que eu vou fazer uma live amanhã, dá vontade de Deus, que eu estou com a voz meio rouca, né, então dá vontade de Deus, eu vou fazer, amém, Rio Grande do Norte, estarei chegando, daqui a, três semanas, duas semanas, tá bom, estou aqui em Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, depois eu vou para Natal, passo o tempo de Natal, depois eu vou para Paraíba, da Paraíba, Fortaleza, se Deus mandar ir para Salvador, para Bahia, eu vou para Bahia, se Deus mandar ir para o Rio de Janeiro, eu estou lá também, aonde Deus me chamar, aonde Deus me mandar, eu vou irmão, tá, eu vou para ajudar, para somar, e para fazer a vontade de Deus, aonde Deus me chamar, a me levar, eu estou indo, Deus está mandando, eu vou, eu vou papai, lá vai eu, José Carlos Fogo Puro, vai para Talcanto, lá vai eu, vou meu pai, eu lê e obedeço, e assim é, a gente tem que ser obediente ao pai, que é Deus, amém, Deus abençoe vocês, se cuidem, Deus abençoe vocês, grandemente, em nome do Senhor Jesus, agradeço a todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu aqui no coração, eu vou estar vendo quem curtiu no coração, para me anotar o nome no caderno de oração, não se preocupem, amém, Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz de Deus, Deus, abençoe your honor, abençoe vous, abençoe sua promessa, amém, Obrigado.